Pupilo de Silvio Santos, Nain tem morte suspeita ao cair de escada a um dos maiores vencedores do programa Qual é a Música, do SBT. Nain gravou participação no programa de seu padrinho, agora sob o comando de Patrícia Abravanel, há cinco dias ícone dos programas de auditório nos anos 1980 e um dos principais pupilos de Silvio Santos, o cantor Nain Jorge Elias Jr., o Nain, morreu nesta quinta-feira 3 em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, aos 71 anos. A morte do cantor foi registrada como suspeita, pois Nain teria caído de uma escada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública SSP, ele foi encontrado morto na casa dele. O artista estava sozinho e teria caído na escada após sofrer um mau súbito. Nascido em Miguelópolis, interior paulista, foi descoberto nos anos 1980 pelo produtor Misterção e chegou a gravar dois compactos em inglês. Um ano depois, ele gravou seu primeiro disco em português e ficou famoso com isso como Dá Coração, Seis Coração de Melão, Taca Taca, Olhos Abertos. No mesmo ano, participou da fundação da antiga TVS, atual SDT, e foi apadrinhado por Silvio Santos. Em uma das suas últimas postagens no Instagram, Nain aparece justamente no SBT, gravando o programa Silvio Santos. Na emissora, o cantor foi o segundo maior vencedor do programa Qual é a Música, ficando oito meses invicto em 1982, sendo derrotado pelo cantor José Luiz. Em abril de 2017, estreou o programa do Nain na Rede Brasil e, em setembro do mesmo ano, foi anunciado como participante do reality show A Fazenda, nova chance da Record TV. Ele acabou sendo o 5 grau eliminado no dia 19 de outubro de 2017 na roça contra Rita Cadillac em 2020. Foi candidato a vereador por São Paulo, mas desistiu da campanha há seis dias da realização das eleições por considerar que ainda não era a hora de ingressar na política.